Visitar os cemitérios é um gesto de quem quer manter a memória viva daquelas pessoas que já foram importantes em nossas vidas e deixaram este mundo. Tradicionalmente, esse gesto é mais comum no dia dos finados, em novembro. Hora de tentar suprir a falta, o vazio que as pessoas que partiram deixaram em nossas vidas. Quando estamos visitando um ente querido aqui no cemitério, se dá por conta que muitas pessoas que fizeram parte da nossa vida já morreram e estão aqui. Isso surge em muitas curiosidades, a gente quer saber sobre a vida desta ou daquela pessoa, especialmente se foi uma personalidade. Como fazer? É aí que tem uma novidade e que entra a tecnologia. O jovem empresário Alex Bida montou uma empresa para ajudar a manter a memória dos nossos parentes, amigos ou famosos falecidos. Nós entendemos que as pessoas realmente só morrem a partir do momento que as memórias delas se forem com o tempo. E nós pensamos como eternizar essas memórias. A gente começou a estudar, já é uma tecnologia que tem muito nos Estados Unidos, fora do Brasil. E a gente está trazendo para cá agora e disponibilizando para toda a sociedade. Neste vídeo institucional e que está nas redes sociais com o nome Legado, vemos que é simples. Com o celular, a pessoa acessa o QR Code fixado no túmulo e as informações sobre o ente querido estão na tela do aparelho. A gente faz um vídeo com as fotos que a família envia e também fizemos toda a parte de textos. Então a família envia toda a história, assim como a música também para a gente colocar como tema de fundo. E tem falecido o famoso na lista de clientes do Alex. Nós vamos fazer o memorial de um cantor sertanejo que acabou falecendo em um trágico acidente. E a gente vai estar aí, provavelmente, nas próximas semanas já divulgando o trabalho. Os interessados pagam apenas uma vez para as informações estarem disponíveis. Hoje a gente vem no cemitério, a gente tem uma foto, nós temos aí uma mensagem e os textos, que são muito poucos. Então, dessa forma, a gente vai eternizar as memórias dos nossos entes queridos através de uma forma bem mais bacana, bem mais dinâmica.